Você já viu alguém te pagar para aprender Photoshop? Pois é, é o que eu vou fazer com você então no meu novo treinamento aqui do Impulso Photoshop Design, que é realmente o começo para quem precisa finalmente botar ali a mão na massa para o Photoshop, incorporar essa ferramenta maravilhosa no seu processo de criação diário aqui no design. Seja unindo essa ferramenta com o Canva, com o Figma, enfim, com as múltiplas ferramentas que você já trabalha, o Photoshop pode agregar muito valor aqui para você. Então, há poucos dias atrás eu fiz essa mesma estrutura de desafio, só que com o Canva para o meu novo curso de Canva, e aqui foram resultados dos top 3 colocados aqui, onde eu dei ali um prêmio de R$500 em Pix, primeiro colocado R$250, segundo colocado R$150 e terceiro colocado R$100. Foi feito o Pix ali no dia do ao vivo ali que eu abri aqui a questão dos ganhadores. A mesma coisa, eu vou fazer isso aqui para o Photoshop agora, o curso já está pronto, já vou te mostrar ele aqui dentro da área de membros certinho, e você então já pode participar aqui. Como é que funciona? Você então vai ter aqui o seguinte, 5 videoaulas com material didático para acesso imediato, que eu já vou te mostrar. Você pode usar o Photoshop online, que é a versão aqui do Fotopeia, não precisa de você comprar o Photoshop, não precisa de você instalar o Photoshop, todo o curso você vai conseguir executar por aqui sem problema. E o início do desafio agora é nessa próxima quinta-feira, quando eu vou liberar o tema do desafio, aí você pode estudar o treinamento também até lá, todo o processo aqui. E a entrega do desafio então é só uma semana depois, então você vai ter aí mais ou menos uns 10 dias, claro, eu estou gravando esse vídeo aqui 10 dias antes, até quarta-feira dia 22 você vai poder estudar o curso e fazer o seu desafio aqui. Você vai me entregar um trabalho, vou analisar o seu trabalho, e vou colocar top 1, 2, 3, quem então vai ganhar o prêmio aqui em Pix, perfeito? E aí na live da sexta-feira do dia 24 de fevereiro, eu vou então liberar aqui quem são os ganhadores. Tudo isso, ao invés de você pagar o curso completo, eu vou te liberar um ingresso. Quero que você teste, que você experimente, se está disposto a experimentar, a praticar, você vai fazer alguma coisa aí nesse carnaval? Você quer então aprimorar um pouco mais o seu conhecimento? Botar um prazo, um desafio? Bom, está aqui uma convite para você, por apenas R$19,90, está aqui um pouco dos trabalhos que tem dentro do curso e o trabalho de alguns alunos que já experimentaram o curso e já estão avançando. O curso todo foi pensado principalmente para quem precisa começar finalmente no Photoshop. Ele não é necessariamente um curso 100% para iniciantes, apesar de sim, eu vou explicar o passo a passo ali, mas eu já vou indo bem um passo mais além ali do que uma coisa muito básica. Eu quero que você já tenha o poder do Photoshop aí na sua mão. Então, quem gosta aqui dos meus treinamentos, quem sabe, o meu método de ensino, com certeza, elogia bastante. Inclusive, o pessoal que fez o Canva, a maioria já renovou aqui para o Photoshop, porque eles adoraram o meu método de ensino aqui, perfeito? Então, o desafio, como é que vai funcionar aqui? Você vai comprar o teu ingresso e você vai receber aqui a minha área de membros, certinha, com todas as instruções, inclusive o grupo do WhatsApp, né? Porque nesse exato momento, deixa eu mostrar aqui, já existe lá um grupo do WhatsApp, porque a galera já está aqui fazendo os trabalhos, desafios, o pessoal já está estudando aqui, perfeito? Então, fica aí atento porque você não pode perder essa oportunidade de ainda ganhar esse networking com o pessoal que já está aqui, perfeito? Quando você comprar o ingresso, você já vai receber aqui as instruções certinhas. E aí, aqui, ó, conteúdo do treinamento. Aula 1, instalação em visão geral. Aula 2, criando seus três primeiros trabalhos. Aula 3, retoques de pele, tratamento e edição de fotografias. Aula 4, introdução à manipulação de imagens. E aula 5, como você pode acelerar o seu aprendizado e as técnicas, estudando os outros arquivos de Photoshop que eu vou disponibilizar para você. Aí tem um exercício e uma provinha depois, lá no final, lá na frente, mas até lá, todo o conteúdo aqui já está liberado para você. Eu quero, então, te incentivar. Por apenas R$19,90, você vai poder experimentar meu curso completo de Photoshop e que realmente vai ser esse impulso, né? A proposta do impulso. Quero que, então, você comece a implementar essa ferramenta da maneira mais correta possível. Beleza? E, é claro, quero te recompensar para você, então, botar a mão na massa porque o ganho maior aqui é você, então, estudar o treinamento. Mas aí, quem ficar ali entre os top 3 colocados, eu vou ainda pagar em dinheiro para você aprender. Você topa? Você quer participar disso? Você acha que você, então, quer, pode começar dessa maneira aqui? Eu tenho certeza que você tem todo o potencial. Tendo o plano certo, o professor certo, você vai conseguir avançar. Vamos lá. Quero te ver aqui no desafio.